Olá, seja bem-vindo ao Chefe em Casa. Aqui está, é verdade, os nossos dias vieram até ao som visto. Sim. Bem-vindo, Rui Melo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. E vais-nos preparar o quê? Vou preparar uma empada de frango. Começamos pronto. Ah, primeiro ponto. Cozi já aqui um chouriço, já estou a se levar, já vou assim, não. Com fome. Se foi só um bocadinho que teve ali, é cozer, não foi? É cozer, é cozer um bocadinho. E o que é que nós fazemos? Cortamos isto aqui em bocadinhos e levamos a uma picadora. Já percebi, tiramos de tipo, imagina, um quarto, o resto é para ir comendo ao longo da hora. Também pode ser, sim. Picamos isto para juntar ao frango. Podemos logo, podes pôr aqui já, se não tem importadas. Muito bem, cá está. Lá em cima. Fica aqui. Sim. Agora, o que eu te vou pedir é, isto fica aqui reservado, vamos tratar da cebola. Também vai ser para picar. E conta-nos como é que estão a correr as gravações dos nossos dias. Tem que estar um boço tremendo, não? Sim, estamos na reta final. Tenho que estar a dar um gosto bestial porque, para já, eu divirto-me muito porque estou no núcleo cómico. Que é demais, demais. Obrigado. Eu divirto-me muito. E agora não podemos falar. Agora não podemos falar. Então é assim, eu acho que estamos a fazer sumo de cebola. Ah, ok. Ok, temos sumo de cebola. Sumo de cebola. Uma coisa muito importante. Sim. Quem quer uma refeição light, esqueça. Porque esta refeição é bastante calórica. Em compensação, é muito saborosa. Pronto. É só para avisar que eu agora vou usar margarina e azeite. E as doses são... Generosas. Só um bocadinho. Refogado, exatamente. Ou um português. Sim, refogado. Se bem que eu digo estrogido. Estrogido, pois é. Estrogido. Pois é, só. Bela terra. Gostas do Porto? Adoro o Porto. Pois é, e parece que... Eu passo lá muito tempo. Pois. Passo lá muito tempo. Porque tens o... Além de dar torto, também és ensinador, não é? Sim. É. Vamos com calma. Eu enceno, não quer dizer que seja ensinador. Muito bem. E o que é que estás lá no Porto a dizer? Olha, eu me ensinei um espetáculo para crianças que se chama A Verdadeira História da Cigarra e da Formiga. E então, estreou a passada semana e está a correr muito bem. Encenei um outro espetáculo que também estreou há duas semanas em Lisboa, que é o Zorro, que está no Teatro da Trindade, que também está a correr muito bem. Há outra faceta tua que não sei se as pessoas também conhecem, mas tu gostas de música, tu és um homem virado para essas coisas, não é? Sim. Eu comecei pela música. Agora já está aqui a... Estás a ver? Está, está. Estou a ver, estou. Então não estou aí a chegar também. E a única forma de lhe dar alguma uniformidade é com um bocadinho de farinha, pouca. É? Vou olhar assim um bocadinho. Quando não estás a trabalhar, estás a dedicar-te à música? Uma das últimas coisas mais visíveis que fiz na música foi a direção de uma série, Pai FTP, que se chamava Pai à Força, direção musical. Vou ouvir. Contaste o genérico do Pai à Força. Sim, fui eu. Vamos ouvir. Olha, afinadinho. Obrigado. Já está a massa folhada, que deve estar, então, como dizias, o máximo termo no público ou com gelo. Sim, deve tirar-se antes de se pôr na tapeteira. Vou fazer um bigode. O Rui Melo em tarte. Aqui está. O Rui Melo de pessoa, Rui Melo em tarte. O meu bigode não é tão retorcido. Mas pronto. Sou eu. Eu sou um bocadinho retorcido. E agora vamos comprar um. E esperamos até ver o Rui Melo tarte. Passaram 20 minutos. 20 e tal. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que está. Mas que aspecto incrível. Sim, não está com mau aspecto, não. Ai, não está, não. Extraordinário. Rui Melo em tarte. Ora bem, vamos a isto, Rui. Muito fácil, muito simples e é bom. E é bom. Então vamos experimentar? Vamos de bom. Um apetite. Vamos isso. Está muito bem. Hum. Muito bem. Muito bem.